Música Pessoal, vamos falar do polêmico sistema de valorização da terceira rodada. O Superdicas não ia fazer um vídeo sobre isso, não ia falar sobre isso, não em vídeo. Mas a gente vai falar, porque a gente tem visto blogs fazendo postagens equivocadas, sites fazendo postagens equivocadas e até alguns vídeos com postagens equivocadas sobre o sistema de valorização da terceira rodada do Cartola. O que acontece, pessoal? O algoritmo do Cartola é sempre o mesmo, da primeira à trigésima oitava rodada. O que muda é que com passadas rodadas, as médias dos jogadores tendem a variar menos. E tem gente falando, tem blog, tem site, tem canal dizendo que a partir da terceira rodada os preços já se estabilizaram. Vejam o equívoco nisso. A variação de preço de cartoleta depende da média do jogador. E na terceira rodada ainda a gente pode ter uma variação considerável na média, visto que a gente vai dividir a pontuação total do jogador por apenas 3. Então se o jogador fez 5 pontos na primeira rodada, 5 pontos na segunda rodada e 8 pontos na terceira rodada, ele tem um total de 18. Divide por 3, ele tem uma média 6. Então, pessoal, nessa rodada, jogadores que tem boa média em relação ao preço tendem a continuar valorizando, a não ser que pontuem muito mal e a média caia drasticamente. Não entrem muito nessa onda de escalar jogadores valorizados. Isso vai começar a funcionar a partir da quarta ou quinta rodada. Não tem jeito, pessoal. É lógica. É matemática. Prestem atenção também nos jogadores que ainda não jogaram nenhum jogo. Daí, para esses jogadores, o que valem é o sistema de valorização da primeira rodada. Assim como para os jogadores que já jogaram um jogo, o sistema de valorização que vale é o da segunda rodada. Para os que já jogaram dois jogos, é esse sistema de valorização da terceira. Feito, pessoal. Um abraço. Até o próximo.